Contre o peixe cachorra crum, poderás localizar o peixe cachorra crum, questionando os seus cúmplices, os aracus bandidos, frequentemente avistados em makumako, marrom, caranguejo azul e everglades, em outros locais, continua a apanhá-los até descobri-lhes onde está o seu chefe, para atrair esses peixes, prepare a junk box do papai noel ou dá-lhes em godo mega bolacha, jogando com a mão, os aracus bandidos gostam de bunuelos e biscoitos de gengibre, Como recompensa a gente vai ganhar 3 moedas do game, aqui um passe para o lago makumako de um dia, esse wenglow guloseimas de natal, é uma boinha tá galera? E a bengala doce, vou clicar aqui acompanhar a missão, como vocês podem perceber no canto superior direito da tela, ele pede para a gente capturar aí alguma certa quantia desses aracus bandidos, a gente precisa capturar aí 145 aracus verde, 133 azul e 157 vermelho E eu acabei aqui, sem querer tá galera, capturando aí já a quantia em azul, tá faltando para a gente aqui apenas um verde e alguns aqui vermelhos, bom vou mostrar para vocês o local que eu estou conseguindo capturar com mais facilidade e como tá saindo o esqueminha lá do peixe Como ele menciona aqui no texto, a gente tem a possibilidade de capturá-los no rio makumako, no rio marrom, na ilha do caranguejo azul ou em everglades, eu achei mais fácil capturar eles em everglades, tá galera? Então a gente vai partir para lá, então sem mais delongas, bora lá para o rio everglades Chegando aqui dentro do mapa do rio, você pode dar um spawn aqui delta salgado, adentrando aqui dentro do rio, a gente já se depara aqui com a nossa junk box Vou mostrar rapidinho para vocês, logo aqui atrás tá galera, tem um saco azul aqui e aqui na árvore tem a meia para você fazer a interação, ok? Bom, eu vou utilizar aqui a junk box para efetuar a captura desses peixes Ele vai aparecer para a gente aqui a neblina ou a nuvem, neste local Estou utilizando aqui tá galera, o anzolzinho número 8 e vermes californianos como isca Tá aí galera, conseguimos a captura do nosso último aracu verde bandido Vou clicar aqui em levar, para não ficar um vídeo aí tão enjoativo de assistir, tá galera? Falta bastante ainda do vermelho, assim que eu estiver próximo de terminar eu volto com vocês, ok? Tá aí galera, conseguimos Capturamos aí o nosso último aracu vermelho bandido, vou clicar aqui em levar Missão cumprida, encontre o peixe cachorra Krampus Que pescador tão competente Com estas boias Waggler, guloseimas de natal Tenho certeza que vais apanhar o chefe, o peixe cachorra Krampus Como prêmio a gente ganhou então aí, essa boinha Waggler, guloseimas de natal Bengala doce e o passe para o lago Macumaco de um dia Vou clicar aqui em pegar Operação Barba do Papai Noel Papai Noel já esperou demasiado para ter os seus atributos de volta Apanha rapidamente o peixe cachorra Krampus sênio e devolve a barba do Papai Noel Fantástico, já tens a boia Waggler, guloseimas de natal e a bengala doce Agarra no teu melhor equipamento de pesca boia e vai até o lago Macumaco para encontrares o Krampus Como recompensa a gente vai ganhar aí 3 moedas do game, mais 25 mil em dinheiro Esse estilingão aqui, chifre do Rudolfo Top demais, gostei E a guirlanda, tá galera? Vou clicar aqui e acompanhar a missão Aqui no canto superior direito da tela ele pede para a gente viajar até o lago Macumaco Se você efetuou a missãozinha aí dos aracubandidos Provavelmente você ganhou o passe de um dia no lago Macumaco Pedindo para a gente equipar aí galera, uma vara e um molinete que não pode passar aí de 15 quilos Lembrando vocês que este equipamento que a gente vai montar de até 15 quilos É um equipamento de pesca de praia, tá galera? Então é varinha para usar com equipamento flutuante, ou seja, boinha, beleza? Pede para a gente pegar aí a cachorra Krampus Senior Então vou mostrar para vocês aqui a configuração que eu vou utilizar Estou utilizando aqui galera a Brutus 360 de resistência de 15 quilos Juntamente aí com o Mega Tank 6000 de resistência aí de 14.5 quilos Coloquei uma linha trançada de 15.4 quilos A nossa boinha da missão Coloquei aqui um titânio líder de 18.6 quilos Um anzol 7 barra 0 E a isca aí bengalas doces A profundidade do meu equipamento eu vou deixar aqui de 80 centímetros, tá galera? Então bora lá para o rio Macumaco Chegando aqui dentro do mapa no lago Macumaco A gente tem três opções galera para a gente dar o spawn A gente tem aqui cais de aterragem turística Vila de Otorongo E temos ilha oval Bom galera, eu não sei aonde está saindo esse peixe do evento, ok? Mas se a gente for deduzir aí por hipótese Possa ser que ela saia Como ela é uma cachorra Possa ser que saia nos spots aí das cachorras Que existem aqui dentro do lago Macumaco Então eu vou clicar aqui no spawn Cais de aterragem turístico Chegamos aqui, é bem cedo Então fica meio escuro Eu vou avançar aqui tá galera Para umas 4 horas da tarde Para ficar um pouco mais claro Boa, já dá para a gente visualizar bem Vou mostrar para vocês Chegando aqui dentro do Macumaco Aqui no portãozinho já vai ter a meia para você interagir Poxa, ganhei um pedaço de carvão Papai Noel está de brincadeira com a gente aí O que eu vou fazer galera? A gente pode descer aqui Onde a gente pega as embarcações Eu vou fazer um teste Como se trata de peixe de evento Eu vou fazer um teste tá galera? Eu vou tentar arremessar mais ou menos nessa região aqui Para ver se a gente já consegue capturar Porque daí fica assim uma opção Para quem não possui aí Uma embarcação Porque a gente precisaria pegar a embarcação Vou mostrar para vocês aqui no mapa Você deve pegar a sua embarcação Aqui vai ter uma ilha Essa mancha preta Essa mancha preta aqui é uma ilha E essa cachorra vai estar saindo mais ou menos nesse lado aqui Esquerdo da ilha E aqui mais à frente No lado direito a gente consegue Então tem dois locais que você pega A cachorra comum única aqui Então a gente está falando aí do peixe do evento Então vou tentar fazer um arremesso Mais ou menos por aqui Assim ó Opa Bateu lá na isca Deu uma mexida lá na boia Olha lá a boinha Opa Dançou Nossa Afundou bonito galera Olha que lindo cara Lindo demais Bom Provavelmente galera A gente já conseguiu fisgar aí o peixe do evento Não há necessidade de você possuir uma embarcação E procurar os spots aí Da cachorra Beleza Então Talvez jogando aqui em qualquer lugar nessa região Você já consiga capturar o peixe do evento Tomou bastante Linha galera Tomou uns 60 metros de linha Agora está cansando aqui ó Se entregando já para a gente Olha a bitela lá dentro da água Ui rapaz Barbuda Está aí galera É capturado aí a cachorra Clampus Sênium Top demais Cara Bigoduda bicho hein O garota Tirou uma foto com a bitela aqui Olha Deixa eu tentar pegar aqui contra a iluminação Iluminação desse lugar Que é meio complicado Aí Aqui dá para visualizar bem né galera Boa Boa seu Zé Muito bonito o peixe galera Deu aí 25 kg 905 gramas Bem grandinha 16 mil 348 em dinheiro E uma experiência de 5 mil 952 Vou clicar aqui em levar Missão cumprida Operação Barba do Papai Noel Urra O Papai Noel Vai ficar contente Por ter a sua barba de volta Ganhamos aí como prêmio 25 mil em dinheiro Três moedas do game O estilingue de chifres do Rudolfo E a guirlanda Vou clicar aqui em pegar Vou colocar para vocês aqui Um ponto de referência de arremesso Tá galera Uma boia marcadora Tá aí galera Essas são as coordenadas 77,82 336,95 Ok Você pode chegar aqui na pontinha Aqui do estaleiro E fazer um arremesso O arremesso está dando ali Mais ou menos 40 metros Beleza Bom Espero ter ajudado você Se eu ajudei Deixe o seu like Se você é novo no canal Convido você a se inscrever Venha fazer parte da comunidade Xaira Onix Vou ficando por aqui Natal Valeu Tchau 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 Tchau